Os vereadores professora Lucite e Adamotto, pastora Lorena, Celita da Silva e Valdir Oliveira participaram da reunião na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Luiz Ivo Sartori. Os parlamentares integram a Comissão de Educação, Cultura e Lazer. O encontro foi motivado a partir de uma reivindicação do CPM da instituição. Após a reunião, integrantes da direção da escola, CPM, professores e vereadores visitaram os pontos mais críticos da estrutura do prédio. O nosso maior medo é quanto à parte estrutural que está toda comprometida da escola. Boa parte da estrutura precisa de análise, nem vou dizer de reparos, precisa de uma análise técnica para ver se é o caso de desfazer e fazer de novo. Porque a iminência de uma criança se machucar, de um professor se machucar, de um pai de aluno se machucar, ou acontecer alguma coisa nesse sentido, que venha a ser trágico, esse é o nosso maior receio, nosso maior medo, que realmente, de certa forma, até nos apavora, vendo uma estrutura toda comprometida, na iminência de cair, de se desmoronar. E a gente está com os filhos aqui dentro. A gente deixa os filhos aqui e vai trabalhar. E aí a gente não sabe, na verdade a gente não sabe, se isso não pode acontecer uma tragédia a qualquer momento. O forro de algumas salas está deteriorado. O muro interno e o muro externo estão comprometidos. O piso do banheiro está afundando. Parte do encanamento está entupido, o que provoca alagamento no pátio da escola, em dias de chuva. Telhados e vidros estão quebrados. Existe uma enorme quantidade de entulhos no pátio da instituição. As árvores estão necessitando de poda. A diretora da escola, Maria Delvaz Palma da Costa, relatou que há mais de uma década a instituição solicita melhorias estruturais no prédio. Olha, os principais problemas da escola vêm há 13 anos. E os principais é a estrutura física. Está toda detonada, tanto o pátio de lazer das crianças, como os muros, banheiros também, que estão interditados há 13 anos. E essa luta tem vindo, se arrastando há muito tempo, desde outras gestões, que não vale a pena a gente relembrar que a gente tem pedido e feito ofício, documentos pedindo, e nada se resolve. Até hoje estamos na espera. Esta é mais uma etapa. Agora, com essa vinda desses novos vereadores, com o CPM, que teve que tomar essa frente e ir até a Câmara para pedir. Vamos ver no que vai dar. Até os próprios pedestres que passam na calçada, né? Estão se arriscando, o muro cair, tem um traumatismo, né? Alguma coisa assim que tenha, né? E daí está muito perigoso mesmo, né? A presidente da comissão, professora Lucy Tia da Moto, adiantou que, no final de maio, vai ser realizada uma reunião entre a direção escolar, representantes do CPM, do conselho escolar, integrantes da comissão e poder executivo, na tentativa de encontrar alternativas aos problemas. Nesta visita, já tivemos também a parceria da Defesa Civil, que veio interditar os muros da escola, que estão causando sérios riscos à nossa clientela, aos nossos alunos. Aqui nós temos crianças de 3 a... Durante o dia, de 3 a 16 anos. E tem mais o turno da noite, que também tem os adultos. Realmente, a escola Dom Luiz de Sartori está precisando de um olhar muito carinhoso da nossa administração. E o nosso papel, enquanto parlamentares, é exatamente estarmos ao lado desta comunidade. Comissão de Educação tem que tratar, sim, de qualquer ato e ação que envolva a nossa educação. Obrigado.